De repente, dois ladrões roubaram essa mulher que logo pediu para eles pararem. Ela disse que teria mais mostrando dinheiro a eles e sem pensar duas vezes o ladrão pegou de sua mão. Pra tirar proveito, ainda teve coragem de pedir sua bolsa e ao dar pra ele, os dois saíram correndo. Muito triste, Amanda saiu caminhando enquanto os dois ladrões comemoravam o que tinham roubado. Mas enquanto um deles conferia o dinheiro, Mike percebeu que aquela pobre mulher não estava bem. Ao ir em sua direção, seu irmão pediu para Mike voltar quando ele percebeu que ela corria perigo. Nesse momento, ele puxou Sarah que por pouco não teria sido atingida por aquele carro. Ele perguntou o que deu na cabeça dela, mas aquela mulher apenas deu o resto de suas coisas e mandou ele embora. Mike se recusou a aceitar, mas o outro ladrão pegou aqueles brincos e percebeu que eram de ouro. Mike puxou seu irmão e perguntou a ele se não percebia que aquela mulher não estava bem. O ladrão falou que não estava nem aí e que talvez em sua casa tivesse mais objetos valiosos. Mike puxou ela pelo braço e disse que deixaria em paz se levasse eles até sua casa. Sem ter outra opção, Sarah levou os dois ladrões para sua casa e aquele outro falou que ia roubar tudo. Ela disse que podiam ficar à vontade, mas enquanto um roubava, o outro ficava completamente preocupado com ela. Nesse momento, Mike atrancou em seu quarto enquanto Sarah gritava para abrir a porta. Ele pediu o telefone daquela mulher para seu irmão que mesmo desconfiado deu para ele. Em seguida, ele ligou para o marido dela, mas o ladrão fala que se ele fizesse aquilo, não roubariam nada. Mike fala que ela estava correndo perigo de vida, mas ele diz que não estava ligando para a vida dela. Então Mike mostra que ela seria uma mãe e que eles seriam culpados se ela morresse. Ele diz que estava tudo bem e nesse momento Mike voltou para ligar para o marido dela. Porém, o marido dela atendeu pedindo para ela não ligar mais para ele, pois estava com outra mulher. De repente, o filho dela chega da escola e os ladrões assustados falam que eram amigos de sua mãe. Então Robert chamou o garoto para comer algo enquanto Mike foi ver como estava aquela mulher. Mas ao entrar no quarto, ela estava chorando desesperada e pediu para ele ir embora. Mike diz que entendia o que ela estava sentindo, mas ela diz que não, pois ninguém precisava dela. Ele diz que seu filho precisava dela e nesse momento começou a contar toda a sua história para ela. Mike conta que ele e seu irmão teriam se tornado ladrões, pois sua mãe teria os deixado muito cedo. E por não ter ninguém para cuidar deles dois, acabaram ter que se tornar ladrões para conseguir alimentos. Sarah, por ver que não podia deixar seu filho sozinho naquele mundo, se levantou e jogou todos seus comprimidos fora. Mike colocou a mão em seu ombro e disse que estava tudo bem, pois estava com ela. Anos se passaram e Sarah agora seria uma mulher feliz, casada com Mike, que agora teria se tornado o chefe de uma empresa. Em seguida, o filho dela chegou com o desenho de sua mãe e sua nova família. Pois agora até o irmão de Mike, que seria um dos ladrões, teria se tornado uma pessoa boa. E se vocês gostaram desse resumo, já curte, comenta e me segue para mais vídeos como esse. Tchau, tchau.